As antas são parentes dos rinocerontes e dos cavalos. Antas são encontradas na América do Sul, do norte da Argentina e Paraguai, até o leste da Colômbia, e também na América Central e na Ásia. As antas malaias estão restritas ao sul de Vietnã, sul do Camboja, sul de Mianmar à Birmânia, província de Tacna, Tailândia, Península Malaia e Sumatra, ao sul das Terras Altas de Toba. As antas malaias são monogâmicas durante a estação de acasalamento e geralmente se reproduzem durante os meses de maio e junho. A introdução inicial de parceiro geralmente ocorre por meio de sinais de cheiro e também, às vezes, por várias pistas visuais. Os casais podem passar muito tempo antes da cópula participando de rituais de namoro. As antas malaias se reproduzem durante os meses de maio e junho, produzindo uma única prole a cada dois anos, embora gêmeos tenham sido relatados. O período de gestação, é claro, da fêmea dura entre 390 e 410 dias. Os intervalos entre nascimentos raramente são menores do que 18 meses, embora as fêmeas geralmente retornem ao ciclo estralcíclico durante a lactação. O desmame da prole geralmente ocorre entre 6 e 8 meses após o nascimento. A independência ocorre quando a mãe dá à luz um novo filho, às vezes até mais tarde. Geralmente, os indivíduos atingem a maturidade sexual por volta dos 30 meses de idade, embora isso possa ocorrer mais cedo, dependendo da nutrição e da compatibilidade do casal reprodutor. Isso em cativeiro. Os machos tendem a se tornar sexualmente maduros um pouco mais tarde do que as fêmeas. Você já conhecia essa espécie de anta? A anta malaya? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino. Dessa forma, você contribui com o crescimento do canal e terá muito mais vídeos.